Fala galera, beleza? Eu sou o Chiquinho da Night Racers, começando mais um vídeo para o canal. E hoje galera, hoje a gente está aqui para falar de Audi. Nós vamos ressuscitar o Audi. Chegaram as peças que estavam faltando. Estou aqui, EDN, suspensão, fazendo a manutenção das viaturas. E é isso aí galera, estamos indo para pegar uma ferramenta para soltar a polia do virabrequim, que a gente não tem. E é isso aí, vou mostrar para vocês hoje a manutenção, a gente trocando a correia dentada, o estacionador. E botando o carro para funcionar novamente, graças a Deus, estava morrendo de saudade de andar com esse carro. Assim como a Chevy que voltou também. Logo mais vai ter vídeo dela aí também, tem várias novidades para ela aí. Sei que o pessoal está esperando. Manda um recado aí, EDN. Bom pessoal, conseguimos a ferramenta emprestada. Temos meia hora para devolver, então tem que ser muito rápida a coisa. Nós vamos fazer aqui, vamos soltar a polia do virabrequim para tocar o retentor. O EDN já na função. Vamos lá. Nem se mexe, cara. Não. Nem se mexe, cara. Nem se mexe, cara. Tempo. Será que isso vai sair na gravação? Vai. Primeira tentativa, fail. Cara. Bora. Bora. Hora do show. Bum. 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 Não vai dar não. Nunca vi cachimbo esquentar, velho. Não vai sair agora. Como? Sim, não vai sair. Vamos ver se direto não sai de repente. uto. Vamos lá. Apl roba. Vamos, vamos lá. Agora vamos pôr. Cara, gira o motor e o troço não solta. Meu Deus, olha que o negócio já tá batido aqui, cara. Nossa senhora, cara. Não tem sido eu. Não tem sido eu. Não vai dar nada, não vai isso aí. Deixa aí que tá quente. Bom pessoal, estamos aqui esperando o Edson pensar o que a gente vai fazer pra soltar a engrenagem do virabrequim. Eu tô aqui com as peças que a gente comprou. O retentor do virabrequim, essa pecinha pequenininha aqui. Os dois rolamentos tensionadores e a correia dentada aqui, ó. Não posso deixar de fazer a piada. Ô Edson, o Daico é bom? Ó, tu tem que me dizer, cara. Tu comprou a correia. E aí pessoal, escreva aí se Daico é bom. Os rolamentos já são da Holt Brasil. Compramos mais um desengraxante porque da onde vazou o óleo ali, sujou tudo pra gente poder limpar. E fica legal ali, né? Na verdade a gente vai mandar lavar depois que trocar tudo aquilo. Mas só pra gente dar já uma limpada ali as partes que ficam mais escondidas. Mas estamos com o material todo aqui. Vamos passar pro lado de cá. Tô aqui com o EDN aqui, ó. Quebrando a cabeça. Que não sai nem com a... Com a pneumática. Com a... Com a traca elétrica. Então a gente tá vendo um jeito de travar a polia ali. Tá meio complicado. Esse carro precisa de várias ferramentas que a gente não tem. Como eu já expliquei em outro vídeo. E como a gente tá fazendo em casa. Que não é a coisa mais aconselhável do mundo. Pessoal, não façam isso em casa. É muito difícil. Tem que... É bom ter uma... Né? Um compressor. Uma pneumática. Ter... Ter mais coisa a favor, né? Mais coisa a favor do que contra. Do que contra. Mas pessoal, como a gente é raiz. A gente tá fazendo na garagem. E a gente gosta de sofrer. Por isso que a gente tá aqui. Então é isso aí, ó. Estamos dando um jeito de travar esse negócio aqui, ó. Não tem jeito. Bom, galera. Como vocês podem ver, chegou o guincho aí. O pessoal aí tá... Não arregamos no conserto, mas... Vamos levar o carro lá pra oficina da Metro. Porque a gente não tem as ferramentas aqui. Tá muito difícil. E a gente precisa de ferramentas específicas. A gente precisa travar a polia do virabrequim. Ali. Ou virabrequim, né? Então a gente precisa levantar o carro no elevador. Precisa de um macaco. O nosso macaco aqui não é seguro pra entrar embaixo. E vocês sabem que o melhor é... Nunca entrar embaixo de carro. Principalmente carro que tá parado, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos tirando o áudio aqui de casa. O guincho já tá posicionado. Vamos lá. Vamos ajudar a empurrar lá. E aí? Vem. E aí, mano. Tá solto? Da marcha, tá engatada? Neutro. N. N. Não, não me morde a cachorra. Não, você não morde nem. Rodinha a pomba pegando meio fio aí. É pesada essa pomba. Solta ele, solta. Mepo, solta ele. E aí? Vai. Pode ir. Pode subir. É? Tá ali na rede. É isso aí. Carro no guincho. EDM saindo. Acompanha lá no canal dele o envelopamento do carro. Ficou top o envelopamento. Ficou muito top. Acompanha no canal dele lá todo o serviço de envelopamento. E nós vamos aqui, ó. Dorjão familiar. Vamos lá pra dar meto agora, gurizada. Olha quem tá ali, já abriu até o porta-malas, ó. Ó, vamos de carona. Não, cabe gente aqui. Cai, cabe, hein. Isso aqui é pra levar toda a galera pras corridas. Vamos descer aqui. Só falta ter as corridas, exatamente. Tá fácil. Tamo aí, ó, galera. O Audi desembarcou. Chegamos aqui no da Meto. Aí o pessoal aí, ó. Aí já tão bagunçando a nossa jaca toda suja aí, ó. Fala mal da Jojo. Olha o rapaz. Night Rider. É o suspensão. É o suspensão. Suspensão. Aí, ó. Obra do EDN. O carrão é todo trabalhado, né? Na luxúria, né? Ah, esse aí tem o porta-malas excrementado. Excrementado. É, que nem eu falei pro Edson, né, meu? Esse negócio é legal tudo, né? A gente gosta, coisa e tal. Mas já passou, né? Já tá na hora de tirar a suspensão a ar. Botar um câmbio manual. Antes de tirar a suspensão a ar. Foca ali na roda ali. Olha o estrago do paralama. Opa. Mais um pouquinho? Opa. Mais um pouquinho? Ah, não foi mais. Então, pessoal, saindo aqui do Damento, tivemos realmente que trazer o carro pra oficina. Não teve o que fazer, infelizmente. A gente não conseguiu resolver em casa, devido não a nossa capacidade, mas sim, de não ter as ferramentas. Uma oficina é uma oficina, né? Não é a garagem de casa, que a gente fica bem limitado. E é isso aí, pessoal. Vou finalizando o vídeo por aqui. Se gostou, curte lá, compartilha. Toca o sininho pra receber as notificações. É muito importante pra gente. A gente vai ter... Dividir esse vídeo aí, na verdade, em duas partes. Porque senão vai ficar muito grande, né? É uma manutenção básica do carro, mas é uma coisa chata de fazer, bem difícil. A gente não conseguiu soltar a polia do virabrequim. Realmente com a pneumática, aquela que é elétrica ali, máquina forte pra caramba, não soltou. Então é isso aí. Vamos continuar no próximo vídeo aí. A saga daí já vai ser tirando essa peça aí. E também... E também... Já deixar ele funcionando, né? Vai ficar funcionando redondinho. Quem sabe voltamos com ele pra casa. Pô, morrendo de saudade de andar com esse carro. Então é isso aí, pessoal. Curte, compartilha. Toca o sininho pra receber as notificações. Deixa seu like. Aquele like maroto. Ajuda bastante a gente. E é isso aí, pessoal. Valeu! Tchau!